e aí 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 deixa a banana cair na água foi não foi tua mãe que caiu aqui dentro pergunta dá de sói rapaz tô estressada aqui já na bola cadê na água não foi kanak iam Sofia para e ô e aí e aí e aí eu ia mais spa e aí e aí euww.ap eu vou lá na casa e pega esse bicho eu vou na queira